Eu estou aqui em Burkina Faso, cujo nome significa o país de homens honestos. E quando a gente fala de honestidade, eu me lembro da honestidade que nós precisamos ter nessas campanhas que hoje a gente assiste por todo o mundo contra o consumo de carne. Aqui em Burkina Faso, a Universidade de Compeague, junto com os Médicos Sem Fronteiras, eles fizeram uma pesquisa muito interessante estudando 1.600 crianças com moderado a alto grau de desnutrição. E eles descobriram algo que às vezes a gente tem negligenciado, que é a deficiência da vitamina 12. A gente se preocupa com tantos outros nutrientes e se esquecemos da vitamina 12. E como o nosso corpo, por conta própria, ele não produz a vitamina 12, Então você pode suprir essa deficiência, ou por ingestão de alimentos, ou por suprimentos proteicos. E aqui no caso de Burkina Faso, é difícil você distribuir comprimidos para toda essa população e para o interior onde eu estou aqui, por exemplo. A conclusão do estudo da Universidade de Copenhague é o seguinte, que eles estimularem toda a família, as mulheres e as suas crianças, a terem galinhas ou terem cabras, porque elas vão ser uma fonte importante de suprimento de alimento de qualidade e principalmente da vitamina B12. Então é extremamente importante o consumo de carne para essas pessoas. Assim me espanta essa elite do mundo ocidental pregando contra o consumo de carne, porque para essas pessoas eles não têm outra opção. Um frango, uma galinha, uma cabra é extremamente importante. Por isso, esse extremismo do veganismo e impondo isso a todas essas pessoas causa um problema muito sério e principalmente em regiões aqui como do interior de Burkina Faso. Porque aqui a proteína animal, um quilo de carne como o de cabra é extremamente importante para a sobrevivência.